O corpo era de um homem que aparentava ter 30 anos. Ele foi encontrado em uma mata na comunidade da Jangadinha, em Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes. Segundo a polícia, havia quatro lesões na vítima, duas na perna, uma no tórax e uma nas costas. O corpo se encontrava em uma cova rasa, com muitas folhas em cima. E o que nós soubemos é que um pescador que estaria passando, que foi a margem de uma reserva de água, teria visto e, por curiosidade, mexeu e apareceu a mão. Alguns detalhes do corpo, os braços depilados, possuía um brinco na orelha esquerda e uma tatuagem bem grande nas costas, escrito Joelma. A polícia investiga se o homem foi vítima de um crime passional ou de homofobia, pelas características como foi encontrado. Ele estava despido com a cueca à altura dos joelhos.